Eu tenho certeza que você, meu inscrito, não está preparado para esse vídeo, já que a seleção que eu fiz está entre uma das melhores seleções de perfumes nacionais e importados que eu já trouxe aqui nesse canal. Tem uma variedade tão maravilhosa que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai ficar encantado. Então, esse é um top onde eu trago várias dicas de perfumaria nacional e importada que são perfumes fortes. Aqueles perfumes que fixam muito bem na pele e chamam a atenção muito positivamente. Pelo menos são perfumes que, em mim, a fixação é absurda. Então, eu espero que vocês gostem da seleção e não esqueça do quê? De cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então, vem comigo descobrir esses perfumes incríveis que, ao todo, gente, eu selecionei 15 fragrâncias, entre nacionais e importados. Vamos lá? Bom, eu vou abrir esse top com um verdadeiro clássico. Um perfume que tem uma embalagem bem exótica, diferente, porém, dentro do frasco tem um perfume forte. Tem um perfume marcante. Tem um perfume que fixa muitíssimo bem na pele. E é de dona Givenchy, com o perfume Organza. Organza abre esse top com chave de ouro. Que perfume maravilhoso! Esse daqui, gente, é um cheirinho que eu já queria ter na minha coleção há muito tempo. Quando eu tive a oportunidade, não pensei duas vezes, eu comprei o meu na top internacional. Tem loja física aqui na minha cidade. Então, eu pude chegar e pude comprar essa maravilha e ter esse clássico atemporal na minha coleção. Organza de Givenchy. Porém, vale lembrar que todos os perfumes mencionados nesse top têm resenha individual aqui no canal, onde eu falo suas notas e conto o que aconteceu na minha pele e o tempo de fixação e de projeção. Tá bom? Agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é aquele floral amadeirado, de muita personalidade. É um perfume muito chique, muito elegante, 100% nacional, que você encontra na Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, em Dona Natura. Então, eu vou aproveitar esse momento especial e vou te convidar a ir conhecer o meu espaço digital, onde está cheio de lançamentos, relançamentos e muita promoção. E sim, tem frete grátis para qualquer região do Brasil. E o melhor de tudo, aquele cupom mega especial preparado para você, meu inscrito aqui do canal. Então, vão lá conhecer o espaço digital. Aproveitem muito, tá, gente? Que tem muita coisa legal. E aí, tá, e como é a forma de pagamento? Gente, a forma de pagamento é de três tipos. Tem através de cartão de crédito, que parcela em até seis vezes, sem juros. Tem através do Pix, onde você ainda ganha mais 5% de desconto. E tem através de boleto bancário. Então, são três formas muito boas para que você possa ter coisinhas de qualidade aí na casinha de vocês, tá bom? Então, eu espero a visita de vocês lá. E o perfume de Dona Natura é um maravilhoso, essencial, único. Um amadeirado, floral, de muita qualidade, muita sofisticação. E é um perfume da Casa de Perfumaria do Brasil que arrasa forte, marcante e fixa muito bem. Também vale lembrar que esse top não termina nessas 15 fragrâncias, gente. Eu tenho muitas mais que seguem esse padrão de fixação, de ser um perfume poderoso, marcante. Só que, para não ficar um vídeo de três dias, o Taiguara tem que ir lá pesquisar um mais diferentão para trazer aqui como dica. Mas eu tenho muitos mais na minha coleção e eu tenho certeza que você, do outro lado, também conhece vários perfumes além desses que fixam e grudam no osso. Então, vem comigo descobrir o próximo. Esse daqui, que também é 100% nacional, ele é um perfume que é 90% parecido com o perfume de grife, que eu amo, que é um floral assabonetado, maravilhoso, vintage, do jeitinho que eu gosto. E a dica é o delicioso Mizar, da marca L'Acqua di Fiori. Mizar é parecidíssimo com Lulú de Cacharel. 90% de similaridade, gente. E esse daqui, na minha pele, gruda. Ele é forte e fixa muito bem. Então, é um perfume incrível de dona L'Acqua di Fiori. Mizar. E agora, nós vamos ao próximo. Esse daqui é um perfumaço. Uma pena que ele já foi descontinuado, mas eu comprei o meu na gringa. Fiquei muito feliz quando eu pude ter esse perfume na coleção, porque é um perfume que já mexia com a minha, com os meus pensamentos. Eu queria muito, porque muita gente fala mal, muita gente fala bem. E eu tinha muita curiosidade nele. Ele é bem diferente. Ele não é um perfume que realmente agrade as pessoas. E muita gente diz que ele fede, que ele tem cheiro de suor, tem cheiro de partes íntimas, mal lavada. Enfim, tem nariz aí. Tem gente que enfia o nariz em qualquer lugar, né, meu povo? Então, foram pegar essas referências um pouco inusitadas, de cheirinhos de parte íntima, né? Então, tem muita gente por aí enfiando o nariz numa, né, numa chó ou numa seú mal lavada pra poder ter, né, esse cheirinho muito apurado. Mas, enfim, eu não sinto nada disso. Eu acho ele um perfume diferente? É, mas é um perfume maravilhoso. O Amanite de Thierry Mugler. Essa versão maravilhosa. Esse meu é de 50ml. Lindíssima essa embalagem. É um perfume que eu já queria ter na minha coleção, mas, como ele é um item raro, eu fui atrás, pesquisei durante alguns anos, até que eu pude ter. E esse daqui veio da gringa, gente. Que incrível. Perfume maravilhoso, onde a nota de figo fica incrível. Eu não sinto nada disso que as pessoas falam a respeito dele. Então, esses narizinhos precisam ser limpinhos, né, meu povo? Enfim. Ou então parar de enfiar o nariz no lugar que não está muito limpo, né? Então, vamos agora ao próximo. Esse daqui é para quem ama rosas. Mas quem ama rosas brancas, com fundo amadeirado, onde tem uma nota de patchouli que fica muito em evidência, trazendo esse ar amadeirado para a fragrância. Mas, realmente, quem brilha aqui é o cheiro de rosas. Muitas rosas brancas. E, gente, por mais de 20 anos, esse é o perfume assinatura da cantora Elba Ramalho. Ele é um perfume que não é vendido em grandes lojas de perfumaria. E, sim, ele é encontrado lá nos Estados Unidos ou fora do Brasil, sendo vendido em farmácia. É perfume de farmácia, meu povo. Então, tem um preço mais acessível sendo vendido lá. E é um maravilhoso Tea Rosie, né? Da Workshop. É uma marca que é bem baratinha, é vendida e é encontrada com facilidade em farmácias na gringa. E tem um preço muito maravilhoso, gente. Ele custa... A última vez que eu vi, custava 20 dólares. Mais ou menos o quê? 80 reais? Isso mesmo. Então, vale super a pena. Ele tem 120 ml e é uma colônia puro cheiro de rosas. Uma delícia Tea Rosie da marca Workshop. Maravilhoso. E vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, é lindo, lindo, lindo. É o meu perfume preferido da linha. Ele é 100% nacional. e na minha pele, gente, ele é forte. E ele fixa muitíssimo bem. E ele é o meu preferido. É o meu preferido. Meu number one da linha Malbec. Flame. Malbec Flame é um amadeirado, adocicado, delicioso, que fixa muitíssimo bem na minha pele. E é o meu Malbec preferido. Se vocês me perguntassem hoje, Tai, qual é o teu Malbec preferido? É o Flame, gente. O Flame é o concurso na minha coleção. Entra Flanker, sai Flanker, ele continua sendo o meu preferido. Então, Malbec Flame, perfumaço do O Boticário. Muito bom. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, ele é um frutado intenso e bem vintage. Ele é, naquela pegada mais vintage, um frutado daquela época antiga. Não é igual esses frutados de hoje em dia, onde você sente muito a fruta. Não. Aqui é um frutado meio especiado, adocicado, quente, bombástico, com excelente fixação. E é um perfume lindo, 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 que eu faço questão de dar como dica nesse top. E esse também eu comprei na top internacional, tá, gente? Que é o perfume Giacomo Le Parfum. Maravilhoso. Orem a cor desse perfume. É um perfume de poucas borrifadas. No máximo, aí, quatro borrifadas já faz o estrago gigantesco. Giacomo Le Parfum. Maravilhoso. Frutado. Especiado. Digníssimo. Muito bom. E vamos agora ao próximo. Esse daqui é o O Concur. Não vou falar muito porque ele é um perfume de poucas palavras. Puro e simplesmente indo direto ao ponto. Fantástico. Fantástico. É uma criação absurda. É um perfume incrível. É um perfume atemporal, porém é um perfume muito forte e que fixa muito. E ele é bem especiado. Não é um perfume que você diz ah, eu vou comprar porque eu vou amar. Você tem que experimentar antes de comprar. Como eu gosto de perfume nessa pegada e eu pesquisei muito a respeito dele, comprei no Blind total. Não me arrependi. Ele é muito no estilo de perfume que eu amo. Opium de Yves Saint Laurent. Maravilhoso. Perfume marcante. Poderoso. Que deixa rastro. E, né, como eu disse lá no início, uma palavra que define fantástico. Opium de Yves Saint Laurent. Maravilhoso. 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 Fantástico. 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 E vamos agora ao próximo. Esse daqui eu considero um perfume que tem uma característica vintage, mas ele não é vintage. Ele é mais recente. Ele é mais moderno. Podemos dizer assim. Mas ele tem essa pegada vintage. Pela composição dele, eu não sei dizer pra vocês, mas ele tem uma pegada vintage sendo mais moderno. E ele é um perfume maravilhoso da casa Guerlain. Terra Cota. Terra Cota é um perfumaço da minha coleção que eu também comprei na Top Internacional. É um perfume lindo. É um perfume maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele é fresco, ele é muito marcante. Então é um perfume que despensa comentários. Ele é puro e simplesmente. Igual o Opium que é fantástico, será que é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, Terracota Guerlain. E agora nós vamos ao próximo. Esse é um dos meus nacionais preferidos. Ele é licoroso, ele é adocicado, ele é elegante, ele é sofisticado, ele é daquele que gruda, tanto é que ele está nesse top. E é um perfume que por muito tempo a marca aqui no canal, eu fiquei sem indicar para vocês um vendedor. Mas agora eu já tenho uma parceria linda com uma pessoa que é muito educada, que vai te atender muito bem. Então, Taiguara gosta de ter parcerias nesse nível. Então, demorou um pouquinho, mas agora eu já tenho. E a dica que eu dou para vocês, nada mais é do que o maravilhoso, delicioso, que eu amo tanto, Angico Branco de Dona Marrogani. Então, agora eu já tenho um vendedor para te indicar de Dona Marrogani. Eu vou deixar, gente, então, aqui embaixo o zap da Ana Lemos, que agora está trabalhando com Marrogani também. Então, ela trabalha com Adorata, Abelha Rainha, Marrogani, New Brand, L'Occitane on Brazil, Fascinatus, Água de Cheiro, gente, dentre muitas mais, Clorofila. Então, você pode entrar em contato com ela através do zap que eu vou deixar aqui no box de informações desse vídeo. Vão lá aproveitar, conhecer várias marcas incríveis com a Ana Lemos. E dentre elas está a Dona Marrogani com esse perfume incrível, o Angico Branco. Amo! E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é poderosíssimo, maravilhoso, mas se eu não me engano e a memória não me falha, ele já foi descontinuado. Mas, para quem tem e quer ver o seu perfume sendo indicado nesse top, eu venho com o maravilhoso bronze intenso de Dona Febo. Adocicado, especiado, poderoso, maravilhoso, que é forte e fixa muito na pele. Bronze intenso Febo. E agora nós vamos ao próximo. Esse está quentinho, lançamento que está batendo na sua porta e é um perfume lindo e é de Dona Avon. E olha que eu não estava esperando muito dele não, tá? Só que agora eu ando usando ele mais à noite, tem fixado muito, recebo elogios. é um perfume que tem a nota de café. Você já sabe qual é, né? Exclusive Quest. Gente, esse daqui é masculino, mas eu acho ele muito compartilhável. Ele tem um lado amadeirado, mas a nota de café me lembra muito um café adocicado, sabe? Ai, gente, maravilhoso. Eu amei o perfume Exclusive Quest de Dona Avon. Tá uma delicinha, fixando muito bem na minha pele. Cheirinho de café adocicado. Ai, gente, não gosto nem de ficar cheirando, que me dá vontade logo de pegar um pãozinho, passar manteiga e preparar um café. Enfim, delicioso Exclusive Quest. Muito bom. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, muita gente já sabe que é o meu preferido da linha E de Eudora e se chama Rouge. Rouge nesse frasco vermelho imponente, né? Perfumaço. Tem um perfume, ó, que eu amo muito. Já tô com ele por aqui, ó, na metade do frasco virando assim e é um perfume perfeito, gente. Da linha E é o meu preferido porque ele é suave mas não pensem que ele é bobinho. Ele fixa muito bem e ele é um perfume marcante. Pra mim, eu acho ele maravilhoso. Perfume que tem uma fixação excelente na minha pele. Então, esse é o maravilhoso E Rouge Perfumaço. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui por muito tempo ele ficou parado ou estava sem usar porque ele me cansa um pouco o olfato, tá? Já que é um perfume que é inspirado no perfume Coco Mademoiselle que é um perfume amadeirado floral. Então, quando eu uso ele muito ele me cansa o olfato. Mas ele é um perfume incrível e esse daqui na minha opinião é a versão nacional mais próxima do Coco Mademoiselle. Perfume maravilhoso com excelente fixação e excelente projeção. E é de Dona Rinodê com Vênix Lore Perfumaço, gente. Dona Rinodê arrasou. Mas foi engraçado porque eles colocaram no mercado e ele veio com problema veio fixando muito pouco. Aí eles retiraram tudo todos os produtos de venda e depois de mais ou menos em seis meses voltou a vender e aí veio com aquela projeção linda e maravilhosa que a Dona Rinodê tem. Então, eu amo Vênix Lore. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é a versão EDP ou seja Eau de Parfum do perfume Cabochá. Gente, maravilhoso. Cabochá é um clássico mas a versão que é mais conhecida é a versão Toilette e essa daqui foi lançada um pouquinho depois, tá? Mas é uma versão maravilhosa é um perfume imponente é a versão Eau de Parfum que vale você conhecer você vai amar. E o último que vem como sendo um bônus desse vídeo ou seja já mostrei os 15 agora vem o bônus que eu não tenho na minha coleção mas quando eu testei ele fixou muito grudou no osso que é o perfume Her Code lançamento mais recente do Boticário é um perfumaço que fixa e projeta muito bem só que eu não gosto do cheiro por isso que eu ainda não tenho na minha coleção pode ser que lá pra frente eu mude de ideia pode ser mas por enquanto não então é ele que encerra o top 15 com o bônus no final ou seja 16 com Her Code do Boticário e aí vocês gostaram das dicas incríveis né meu povo então deixem muito joinha e compartilhem muito esse vídeo tá bom tchau 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 tchau